No futebol, raramente a gente tem algo mais importante do que o campo e bola, os jogadores são protagonistas do jogo, só que no Atlético, às vezes, esse cenário muda, e eu vou lembrar vocês de um jogo que eu estava lá, inclusive, com muita emoção, posso dizer que eu estava lá, que pra mim foi um dos episódios mais bonitos que eu já vi, de uma relação entre torcida e time dentro de campo. Depois de perder de 4x0 uma final de Copa do Brasil, no primeiro jogo, essa diferença ainda poderia aumentar e ainda aumentou. A Arena da Baixada estava completamente abarrotada e apoiou os 90 minutos, o furacão contra o Galo, em um jogo que a chance de título era mínima, e um jogo onde o adversário era muito favorito, mas não importava mais nada. Importava só a camisa do Atlético ali, não importava mais nada, importava só que era o furacão que estava em campo, e aqueles 38, 39 mil pessoas, eles queriam cantar pelo furacão, pelo Atlético. Que é óbvio que eles se irritam quando a fase é ruim, que é óbvio que eles se irritam quando o jogador é ruim, mas no final das contas, o amor dessa torcida é pelo Atlético. Foi uma torcida que escreveu junto os capítulos vitoriosos da história do clube, foi uma torcida que sempre esteve lá, foi uma torcida que sempre foi importante para quem estivesse vestindo a camisa do Atlético, e é uma torcida que sempre foi o terror de quem viesse jogar contra, é uma torcida que em 2001, até antes, já fazia muito a diferença e começava junto ao clube esse processo de erguer o Atlético no lugar mais alto que ele pode chegar. E eu vou falar algo para vocês, esse lugar não chegou, o Atlético ainda não alcançou o seu teto, o Atlético ainda não alcançou o lugar mais alto que ele pode chegar. É uma torcida cheia de manias, é uma torcida cheia de superstições, é uma torcida cheia de alguns paradigmas, mas é uma torcida que ama, é uma torcida que joga junto, é uma torcida que é viciada em fazer história, é viciada em estar ao lado do Atlético. Nada mais importa para esses dois milhões de torcedores do que estar ao lado do furacão. Óbvio, alguns não têm condição de ir ao estádio. É uma pena que hoje a gente veja muito mais uma política de exclusão do que uma política de inclusão. A gente poderia estar falando aqui de uma das maiores médias de torcedores de público no futebol brasileiro. O Atlético tem potencial para isso, a torcida do Atlético tem potencial para isso. Mas não vai ser cobrando 200, 300 reais por ingresso que isso vai ser alcançado, porque não é uma questão futebolística, não é uma questão esportiva, é uma questão social. O Brasil não é um país rico o suficiente para que esses valores sejam cobrados. O Brasil não é um país rico o suficiente para que esses valores sejam impostos ao torcedor. Mas quando esses valores não estão separando, numa barreira ali, entre o Atlético e a sua torcida, o que sobra? Sobra amor, sobra paixão, sobra devoção, sobra carinho. Quando o Hino fala que a camisa rubro-negra só se veste por amor, não é à toa. E no último sábado a gente viu mais uma grande demonstração de amor. A gente viu mais uma grande demonstração que a torcida do Atlético é completamente diferente. Ah, Thiago, diferente em que? Eu não sei. Mas ela é diferente. Ela tem uma aura diferente, ela tem propósito. É muito legal falar isso. A torcida do Atlético, ela tem propósito. Ela compra os barulhos do clube. Ela tem uma ideologia sempre levando o time, seja ser campeão da Libertadores, ou seja mostrar para o futebol brasileiro que é um futebol violento, que é um dos futebols, é um dos futebols é foda, que é um dos mercados que tem mais briga, mais violência. Que o futebol pode ser feito da maneira que foi feita no sábado, que vai ser feita nessa quarta-feira. Com carinho, com idolatria, com respeito, com paz. Paz é uma palavra tão pequena, mas em alguns momentos ela parece tão distante, que é até um pouco complicado de se falar. Ah, mas vamos querer paz. O que é paz? Paz é a avó poder ir com a neta junto ao jogo. Paz é a mãe não ter medo de levar o seu filho para a Arena da Baixada, sabendo que nenhuma briga vai afetar o dia dele. Paz é uma mulher ter direito de tirar a tua camisa e ficar com o teu top, saber que não vai ser assediada. Paz é você se manifestar no estádio sem medo de alguma briga acontecer. E foi esse cenário que a gente viu na Arena da Baixada no sábado. E é esse cenário que com certeza a gente vai ver na Arena da Baixada hoje. Eu não estou resumindo aos gêneros. Eu acho que isso não vai levar a lugar nenhum. As mulheres vão trazer paz e os homens vão trazer guerra, não é isso. Mas a gente precisa falar do que acontece. A gente precisa falar do que é visto. E hoje as mulheres elas são um exemplo. As mulheres que já foram tão excluídas, que já foram proibidas de estar num jogo de futebol, hoje elas são um exemplo de paz. De como se torcer. De apoio. E é isso que o Atlético precisa nesse momento de construção de uma equipe. Apoio. Ter alguém lado a lado. Ter alguém perto. O próprio Bento falou, né? Que é... É meio diferente a manifestação ali. O próprio Canobio sentiu. Vão ter algumas brincadeiras, vão ter algumas manifestações, mas acho que fica tudo em casa. O que não pode faltar é respeito. O que não pode faltar é... Paz. Que os jogadores hoje lembrem de ir até as torcedoras fazer o grito de guerra. Que os jogadores hoje tenham uma interação maior com as torcedoras e com os torcedores mirins que vão estar lá. A gente viu recentemente na live a história da Aurora, né? Uma atleticana, ou agora atleticana de 5 anos, que definiu o time dela nessa semana. Foi no jogo do rival, foi no jogo do Atlético e percebeu o óbvio. Que na baixada ela seria muito mais feliz. E eu tenho certeza que outros vários torcedores mirins vão estar sendo convertidos nesse momento. Porque o Atlético apaixona. E eu sou prova disso. O Atlético mudou minha vida. O Atlético mudou minha trajetória profissional. O Atlético mudou minha trajetória pessoal. É muito bom viver o Atlético. É muito bom estar do lado do Furacão. Sempre com propósito. Eu acho que o mais gostoso é isso. Sempre com propósito. Hoje, não importa se vai continuar reserva, distolar, isso a gente vai analisar durante o jogo. Hoje é mais uma demonstração de amor. Hoje é mais uma demonstração de atleticanismo. Eu não vou falar que é uma religião. Eu acho que as coisas elas precisam ser separadas no lugar certo. O atleticanismo não é uma religião. Mas o atleticanismo é um sentimento muito grande. Um sentimento que poucos conseguem entender. Poucos. Mas os que vivem são muito felizes. Bom jogo, meninas. Bom jogo, criançado. Piazado. Tenho certeza que vocês vão se divertir demais. Tchau, tchau.